Segura, menininho! Vai! Vai! Iiii! Vai! Vai! Fala aí, rapaziada! Beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galerinha do vídeo de hoje aqui, mano. Já dá um look aí, mano, mano, mano. Já olha a arma, velho. Tamo trazendo aí mais um vídeo gameplay aí pro canal, dessa vez Eita pinga! Já tomei um HS ali bonito. E, mano, dessa vez aqui tô trazendo a gameplay com a AK-47 Fenix, mano. Essa arma aí que chegou na segunda parte da atualização Fenix. Muita gente tava pedindo, tava apertando se eu ia trazer. E, mano, tamo trazendo aí modinha HS aqui, porque, mano, faz tempo que eu não trago modinha HS aí pro canal. Apareceu o moleque aqui, beleza? Já pegamos. Pula ali, mano. Pula ali que eu sei que tu quer pular ali. Pula ali, beleza. Pera aí. Beleza, pegamos. E, mano, eu queria agradecer aqui ao NTT, mano, que foi quem emprestou a conta aí pra nós tá jogando. Valeu, mano. É nóis. Brigadão. Tamo junto, velho. E, rapaziada, eu tenho um aviso aqui rapidão pra dar. É que, ó, como vocês podem ver, eu tô jogando aqui no Tropa de Choque, mano. Aí vocês devem estar se perguntando. Por que tu não tá no serve do Nordeste, Trojan? Mano, tem notícia ruim, mano, pra falar, velho. Caraca, mano. Tem notícia ruim, velho. Serve do Nordeste foi desativado, mano. Eu não sei por que danado foi. Parece que foi por causa da infraestrutura que eles... Eles não tavam achando a infraestrutura boa, tá ligado? Aqui do Nordeste. Mano, foi um bagulho assim. Só sei que eles desativaram o server, mas não é temporariamente. Eles... Eles... Sei lá. Eles vão pensar, vão ver. É um bagulho assim. E eu comecei a morrer pra dar esse aviso. Mas, cara, então, já falando aqui, não vai ter live, velho. Até o server não voltar, mano, não vai ter live, porque vocês sabem. Eu só fazia live, porque... Eu só comecei a fazer live por causa que o server do Nordeste chegou e eu podia fazer live com o ping baixo. Então, mano, não tem lógica eu... Eu fazer live e jogar com o ping alto, tá ligado? E tirando o fato de que é muito ruim, velho. O cara ficou todo lagadão e pá. Então, velho, eu já tô avisando aqui pra vocês. Não vai ter live. A galera que pergunta... Até... Até não voltar aí o server, não vai ter live. E eu comecei a morrer. Pera. Vamos jogar agora. Beleza. Peguei aquele moleque ali. Beleza. Peguei a mota ali. Peguei aquilo ali em cima. Eita, moleque. Os caras prendem aqui. Sai daqui, mano. Na moral, vamos jogar. O cara soba ali. Mano, soba ali de lado, não. Mano, eu fico puto quem ficar ali de lado, velho. Mano, faz isso não. Vamos aqui, velho. Trocação. Toma aí, parceirinho. Toma aí e volta sempre. Beleza, não pega... Eita, caramba. Oh, mano. Caraca. Eu atirei na cabeça do moleque, mano. Não, para, velho. Eu atirei na cabeça do moleque ali, velho. Saiu sangue, mano. Saiu as tripas, os miolos da cabeça, velho. E o cara não morre, velho. Oh, mano. É isso que o cara nota. A diferença de ping. Eu que tava jogando com o ping 7, mas vem pra aqui jogar com o ping 61. Mano, dá uma desanimadinha básica, tá ligado? Mas fazer o quê, né? Pois foi, mano. Eles não disseram. Eles... É por causa da infraestrutura. Eu tenho quase certeza que é por isso que eles tiraram o server. Mas, mano, vamos esperar aí. Não é permanente. Se eu não me engano, não é permanente. Ainda bem. Tomara que não seja permanente mesmo. Porque, mano, tu é doido, mano. Vai ser um server do Nordeste, mano. Não pode, velho. Já quero mandar... Mano, eu não sei se a galera tá pedindo salva ali. Eu não sei o que é. Mas eu tô na conta diferente e os caras tão... tão reconhecendo, tá ligado? Mas, enfim. Já mandar um salva aí pra galera que tá na sala. Pera aí que eu dou um tab. Beleza, já pegamos ali. Toma aí, mano. Toma aí na bênção do queixo pra você nunca mais esquecer, parceirinho. Beleza, pegamos ali. Pera aí, pera aí. Pegamos. Beleza. 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 Eita, PC. Mano, eu liguei o PC agora pra gravar porque essa semana eu tô sem tempo. Aí quando eu ligo o PC pela primeira vez, mano... Vreis, tá ligado? Quando eu ligo o PC pela primeira vez eu tô dando umas travadinhas, mas tá de boa. Beleza, tomei, mano. Beleza, estamos 43 killzinha aí. Pera aí, deixa eu pegar o moleque lá em cima. Beleza. Vai, mano. Dá a cara ali no meio. Boa. Valeu, Lec. Pelo que eu volto sempre, mano. Aqui é que nem mercadinho. Beleza. Eita, mano. Eu peguei ali, mas o cara tava... O cara tava só esperando botar na... De mira aberta lá só pra botar na cabeça eu tomava. Vai, mano. Trocação aqui. Eita, mano. Faz isso não, parceirinho. Bora trocação aqui na moral, velho. Ó o cara lá em cima. Mano, esse cara lá em cima tá OP, velho. Tava apelando, mano. Ah, mano. Faz isso não, velho. Faz isso não. Quica não. F12. F12, mano. F12, mano. Dá F12 aí, velho. Acho que já... Já deu tempo. Não fui cagado não. Ainda bem, mano. Sobrevivi. Bora. Continua a gameplay. Chega que eu dei comigo um time, tá ligado? Toma aí, parceiro. Obrigado pelo kill. Volte sempre. Toma aí. Ah, mano. Tomei. Tomei bonito. Vai. Dá caralho em cima, moleque. Tem por aqui, ó. Ó. Eita, mano. Eita. Chegou o cara com a cacorte. E é? Bora agora. Agora eu estiguei. O moleque ali tá de AK Fênix. Eu tô de AK Fênix. Vamos ver a Fênix que mata mais aqui, mano. Tu vai ver agora. Estiguei, mano. Estiguei. Tô dizendo o quê, mano? Estiguei. Estiguei. Matar todo mundo agora, mano. Eita, mano. Sai. Acabou a bala. Sai, mano. Travando não. Vou jogar na harmonia aqui. Beleza. Pegamos ali. Você abaixa aqui. Beleza. Pegamos. Ai, meu Deus. Eita, mano. O moleque deixou eu subir, mano. Era só eu dar uma subidinha ali, leque. Aí tu que voltava a matar, mano. Ô, parceirinho. Beleza. Pegamos ali. Beleza. Peraí. Vem, 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 leque. Vai, mano. Dá a canudo, mano. Os caras ficam de geri-gueri, mano. Não dá a cara. Fica com medo. Tá, pega, mano. Torcida do Flamengo todinha ali, velho. Vem a torcida do Flamengo todinha ali, mano. Toma aí. Toma aí. Vai ficar esperto. Toma na becinha do queixo aí. Beleza. Toma de novo aí. Toma aí, parceirinho. Cabinha arrochada. Boa, papangu. Chega mais. Chega. Eita. Mano, eu fui dar o dedo. Acabou a bala. O moleque vai descer o dedo aqui. Vamos pegar outra arma. M16. Ah, mano. Não. Eu ia atirar ainda, mano. Deixa eu pelo menos atirar com a M16, leque. Dá a cara aqui. Os caras não querem dar a cara ali, não. Beleza. Pegamos aqui. O cara já me viu ali. Ah, mano. Não pegamos, mano. Não pegamos. Mano, não matamos. Para, velho. E, rapaziada, pode ficar tranquilo, mano. Eu vou trazer a gameplay sim da M4. É só o tempo que eu vou trazer. Fechou? É nóis, mano. Pera aí. Ah, mano. Ah, o cara veio de lado aqui de M4. Ô, mano. Eu tô... Mano, eu tô... Tô precisando do óculos, velho. A galera pergunta também por que tem vezes que eu não jogo com óculos. É porque, mano, eu sei lá. Eu tô jogando, tá ligado? Aí, do nada, eu me esqueço que eu tenho que colocar aí. Aí, pai, eu não vou parar de gravar. Eu vou dar o óculos não, tá ligado? E eu de perto, eu não... Caramba, mano. Volta, volta. Eu de perto, eu não necessito tanto do óculos não. Pera aí. Beleza, pegamos. Ah, mano. O cara atrapalha o combo, mas ok. Olha. Pera aí, PC. Segura, PC. Não coisa agora que é, mas agora não, mano. Beleza, pegamos ali. Pegamos ali. Dá seu dedão. Eita. Calma a bala não, pô. Calma a bala não, mano. Ô, AK. Faz isso não, mano. Vamos fazer... Não, AK. Não calma a bala não, mano. É mentira, velho. Beleza, pegamos ali. Célula ali. Chegou a mensagem no zap zap. Dá cara aqui, leque. Beleza, pegamos. Ah, mano. Eu vi sair sangue. Eu... Mano, fala a verdade. Eu vi o sangue pulando, mano. Tirou as tripas da cabeça, mano. E não matou, velho. Não matou agora também, mano. Para. Beleza, pegamos ali. Ah, mano. Aí o cara aparece ali com a M4zinha furiosa e pá e me mata, mano. Dá cara ali, mano. Dá cara no meio aqui. Trocação. Bora, 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 bora. Ah, mano. Não, vou morrer, não. Dedão, dedão, dedão. Ah, mano. Ah, o cara tava ali esperando, tá ligado? Só eu passar, pá. Ô, leque. Não fico esperando eu passar, não, mano. Beleza, pegamos aqui. 32, mano. Para. 32 moda HS, mano. Os caras tão pedindo pra ficar um cara aqui do meu time? Pera aí, deixa eu... Deixa eu dar... Deixa eu dar um louco aqui. Beleza, pegamos ali. Pera aí, vamos subir aqui. Toma aí, parceria. Obrigado pelo kill. Volte sempre. Ah, acabou a bala. Ó o jump. O PC trava no meio do ar. Calabou. Camera lenta, slow motion. Pera aí, eu vou quicar esse moleque, mano. O moleque... Os caras tão pedindo pra quicar esse samurai, velho. Beleza, toma... Mano, tome kick. Jogar de hack aqui não, mano. Beleza, pegamos ali. Pegamos outro patinho aqui. Valeu, parceiro, pelo kill. Volte sempre. Beleza, pegamos ali. Eita, caramba. Soba aqui, soba aqui, mano. No pulinho do gato. Pulo do gato. 92 kills. Bora, mano. Vamos fazer os cinzinhos pra fechar a gameplay bonita. Eita, caraca, mano. Eita, moleque violento. Sai, mano. Trava não. O cara fica travando aqui na porta. Beleza, pegamos mais dois ali. Soba aí, vai. Ah, moleque subiu e caiu lá pra dentro. Ô, mano. Tá sabendo controlar o boneco não, é? Eu tô tremendo a mira, mano. O que é isso, strike? Beleza. Vamos pra firezinho aí. Beleza. Toma aí, parceirinho. Pode sempre. A sala começou a encher agora. Agora que tá... Ih, não. Não. Não mata, não mata, não mata. Não, não. Não, não. Mentira. Ó, mano. Pegou, velho. Pegou que saiu sangue, mano. Vai, mano. Dá o cara ali. Ah, aí o cara foi mal. O cara rodeou. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, mano. Fazer os 100 kills. Bora. Eita, mano. Eu vou começar só a morrer agora. Para, velho. Bora fazer esse kill logo. Pera aí. Beleza. Pegamos ali. Caraca, mano. Vamos. Mano, não vou fazer esse kill, não. Não pode isso. Não creio. Olha lá os caras tirando meus kills, mano. Ah, já fizemos. E, rapaziada, a gameplayzinha tá chegando no final aí. Se tu curtiu, dei... Mano, se tu curtiu, não. Se tu gostou, deixa aquele joinha ali. Joinha, que é nóis. É, mano. Se você gostou mais ainda, adiciona esse vídeo aos seus favoritos. Curta minha página no Facebook. Tá aí na descrição. É muito importante isso. Pra você ficar por dentro das novidades do canal. E é nóis, rapaziada. Falou. Fui. E valeu. E valeu.